É, o nome dessa música, Todos Temos Um Preço. E ela fala de uma experiência que eu tive, eu conheci uma pessoa, e ela virou pra mim e disse que todos nós temos um preço. E aí eu não concordei com o que ela falou, né? Tipo, ficou gravado assim, pô, será que todos nós temos um preço mesmo? Será que é isso? Será que todo mundo se vende? O dinheiro, mais do que as suas próprias vidas, sua família, pessoas que vendem filhos, que, sabe? São coisas assim que eu acho que esse mundo é muito cão. E eu não concordo. E é por isso que eu escrevi essa letra, Todos Temos Um Preço. É isso aí. Melhor. Ela me disse que todos nós temos um preço, Acreditei que cê é princípio que vinha de berço. Senti vergonha por alguns instantes, Minha face já mudou pra pouco confiante. Se vou dizer que sou exemplo pra você agora, Calando o tosco no vocal aqui nos apavoras. Condenado pelas ruas a ser trovador, As minhas rimas espalham a verdadeira dor. Perdão, mãe, eu sei, sou muito tosco, Meu carinho agapato e faltou muito pouco. Meu avô era barbeiro e não barão do café, De briga chate que dá brilho em bota de gambé. Eu tô tentando, tentando ser um homem honesto, As tentações que minha sombra tipo deixa quieto. Presta atenção, vou te explicar como é o mundo. Já vi subir, subir, esfarelar os muros. Já vi o homem declarar ser o dono da vida, Mas o que morre abandonado por sua família. Mundo cão, o cão já tentou me matar, Sem contar as tentativas pra tentar me comprar. Tá complicado pra você se confiar pra mim, Nego, vai, Diga logo aí qual é seu preço. Viver correndo atrás de grana, Foco com maldade, Certo igual a qualquer custo virou necessidade. Amizade das antigas some o segundo, Apavorados tocam a vida no terceiro mundo. Virei as coisas pra essa palhaçada, Analisei esse povo que só ilude as massas. Depois da pálvora ficou de igual pra igual, Condenado ao devaneio da febre fatal. Quando tudo se vai, cai, Os bens materiais são que ficam pra trás. Sou comunista, eu não, Capitalismo tem suas falhas, Triste já saber, Sistema está na mão de galhas. Chorar a queda do muro de Berlim é triste, Tipo criança que descobre que no ano existe. Curtir a liberdade por aí não tem preço, Seja eu, Copacabana ou nos becos dos guetos. O melhor dessa vida sempre esteve de graça, Desde criança, massa de manopla, bala de prata. Por muito tempo eu fiquei calado como vocês, Muitos morreram por falar de mais quem não sei. Imortalizado por corromper mentores, Do meu elenco de morte no grupo de flores. Ela me disse que todos nós temos o preço, Acreditei que serve sim porque vier de berço. Vai vendo, um pouco não me perco, Vai vendo, me erre e rezo o berço. Virei as coisas pro mundo, pode ser fatal, Você tá dentro do esquema, ou tá marginal. Com os filhos pratos que comeu, Só quer viver de luxo. Quantas famílias hoje vão chorar seus lucros, Pagam... E aí